42 universidades de vários estados oferecem mais de 9 mil vagas para cursos de inglês de graça. É o Inglês Sem Fronteiras, que está com as inscrições abertas até o dia 8 de agosto. A estudante de geologia, Ricari, tem um sonho, estudar na Europa, mais especificamente na Irlanda. O motivo... Porque é o berço da geologia, né? É muito bom pra ela, você conhece tudo da raiz. Para ir tão longe, ela espera conseguir uma vaga pelo programa Ciências Sem Fronteiras. E para isso está se preparando. O Inglês já está afiado. Ela fez o curso Inglês Sem Fronteiras, que prepara estudantes de universidades públicas e privadas para estudar no exterior. E as vagas para as turmas do próximo semestre estão abertas. As inscrições para o Inglês Sem Fronteiras vão até o dia 8 desse mês. Ao todo, 42 universidades federais de várias partes do país oferecem um curso que é de graça e tem duração máxima de 64 horas. Pelo Inglês Sem Fronteiras, Ricari conseguiu fazer de graça o TOEFL, um exame que mede o nível de domínio da língua inglesa. Assim que eu terminei meu curso, eu queria fazer uma proficiência para já garantir um certificado nacional e internacional de que eu tenho essa qualificação. Por isso eu queria fazer um preparatório para o TOEFL e para a IELTS, mas é muito caro. Por isso eu acho uma grande oportunidade de você fazer esse Inglês Sem Fronteiras, porque ele te prepara e é totalmente de graça, né? Você só tem que comprar o livro. Para saber mais informações sobre como participar do Inglês Sem Fronteiras, acesse o site que aparece aí na sua tela.